Música Foi em 2021 que essa turma aí, também conhecida como time Arqué, ganhou o primeiro lugar na competição de física internacional High School Physics Awards com um artigo científico sobre a partícula bóson de Higgs. Passado alguns meses, eles retomam o projeto, mas de uma forma diferente, dessa vez como professores. A gente pesquisa sobre o que eles já aprenderam do bimestre e a gente tenta meio que deixar o jeito mais fácil para eles entenderem. Porque, por exemplo, o primeiro ano está tendo física só esse ano, o nono ano não teve física. A gente vai modificando conforme necessário. As aulas de física são uma contrapartida da premiação internacional e tem como objetivo alcançar seis escolas públicas de Jacareí e região. Dessa vez, quem recebeu os alunos do Instituto Alfa Lumen foi a escola estadual Alcina Moraes Salles, do Igarapés. A palestra, a gente pensou mesmo nas primeiras séries, exatamente por a disciplina de física ser algo novo para eles. Ano passado eles tinham aula de ciências e na aula de ciências sempre era explicado. Olha, ano que vem, as ciências se transformam em três disciplinas, que é química, física e biologia. Então, como isso ainda é muito novo para as primeiras séries, a gente está voltando de uma época de pandemia, então a gente viu a necessidade de trazer mesmo algo diferente, uma possibilidade de um conhecimento novo para as primeiras séries, porque eles ainda estão em um período de adaptação com essa disciplina. As três turmas de primeira série do ensino médio tiveram uma aula de física que abordou elementos básicos da área, como tipos de átomos, princípios da incerteza e princípios da física moderna. A aula durou pouco, em torno de 40 minutos, mas foi tempo suficiente para trazer inspiração em quem assistia. Eu achei ela bem boa até, por causa que ela me inspira a, por exemplo, estudar mais, a ser alguém igual eles, ganhar concursos, essas coisas. As professoras Maria Eduarda e Ana Carolina, integrantes do time Arqué, comentam como tem sido a experiência de ensinar. Eu acho que é muito legal, assim, a gente às vezes fica um pouco nervoso por pensar que vai falar alguma coisa errada, mas é uma experiência muito legal de pensar que a gente está sendo inspiração para pessoas que têm mais ou menos a nossa idade também. É uma experiência muito legal, porque é muito legal esse negócio de você conseguir transmitir algum conhecimento que você tem, e foi o que eu falei, dá um pouco de nervoso, é bem diferente, mas está sendo uma experiência muito legal. Para o professor Vitor Abranches, orientador do Projeto Ganhador, trazer aulas como essa é criar uma porta de entrada para os estudos da física. A humanidade hoje, a sociedade hoje, está trabalhando esses outros assuntos, que é uma evolução natural do que vocês estão aprendendo agora. Então, se às vezes parecer meio chato, meio desanimador, não desistam, continuem se esforçando, estudando, porque para quem não acha legal agora, pode ficar muito mais legal depois. Existem todos esses assuntos aqui, todas essas explicações para mistérios do universo, que são explicados por isso que a gente está falando para vocês hoje aqui. Além de agregar uma troca cheia de aprendizados, as aulas de física propostas pelo time também abrem novas oportunidades. A expectativa é que essas experiências proporcionem bolsas de iniciação científica, para que o trio consiga espalhar mais conhecimento pelo Vale. Legenda Adriana Zanotto